O que é que a gente faz? O que é que a gente faz agora? Vamos só deixar o cara passar? Não consigo mudar de marcha Coitado mano, vamos fazer merda Nossa, o cara bate em mim Jesus, quase que eu bato no frango Ué? O que é que esse animal tá? Foda-se ele Nossa, tá usando overtake tudo Caramba, o que é isso? Não freia, não vira, não faz nada Olha tudo Fudeu Nossa, o carro não tá virando mano Meu senhor da glória Foda-se 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 É um Toad, deu um Toad Fica mais uma volta preso nesse... É Toad morreu Ele deve parar nessa volta Ah, vou tentar ultrapassar os dois, foda-se Deu os Hamilton Esse jogo é ruim demais, velho, sério, meu Deus Eu não quero continuar jogando isso Fortens O problema é que eu quase rodei na saída 2 Tentem em duas squirras Fica ligas Ah... Muito. Não, mano, você tá vendo que não é uma batata. O problema é o tráfego. Ok, eu tenho que se livrar rapidinho desse cara. Caralho que vermelho roubado da porra, velho. Ele deixou passar, não tem medo. Ah, então... Eita. Lucasinha tá tudo bem. Ótimo. Ferrou? Só o Pinoco morreu. Ah, tá. O... Tipo, o vermelho no fim é roubado e tal, mas... O teu ritmo tava bem melhor com o Dorian no final. Foi mais constante. O Dorian tava caindo muito. A última volta foi terrível. Como você virou. É... Não, não. Não, não. Não, não! O que é isso do Mombai?